Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você acabou de cair aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Diana Lino e eu falo meio estranho. Finalmente, depois de uma eternidade, estamos naquela época do ano. É Natal, é Natal e nada mais justo do que presentear aquela pessoa que te suportou durante toda a quarentena. Sim, é uma indireta para mim e as irmãs, principalmente para você, Manastine, não foi nada fácil te suportar nessa quarentena. Só antebatei porque a mãe me matava logo de seguida. Então, no vídeo de hoje eu trago 21 dicas de presentes para vocês presentearem as pessoas que vos suportaram na quarentena, as pessoas que vocês gostam e as pessoas que vocês não gostam também. Não há nada o que fazer, elas cairam no vosso amigo oculto e vocês têm que me presentear, né? Também vou deixar aqui meu CEP e o meu endereço. Se você quiser me enviar alguma coisa, vocês podem enviar para o meu CEP. Estou muito chique. Estou a falar CEP agora. Eu tenho todas as dicas aqui anotadas porque sou muito esquecida e eu não ia conseguir memorizar todas as dicas na minha cabeça. E é isso aí. Vamos aqui. Primeira prenda. LED para quarto. Sabe essas LEDs aqui? Estão super na moda. Eu vi diversas, assim, tipo, decoração de quarto no Pinterest, no TikTok. Eu acho muito lindo e eu adoraria receber uma. Eu tinha uma, só que queimo. Então, adoraria receber outra. Outra dica. Uma caixa explosiva. Sabe, esse presente é muito criativo e muito delicado. E super incrível porque em vez de um presente, você vai dar vários presentes. Nada melhor do que receber vários presentes em um só. E você pode fazer sozinha. Tem vários tutoriais que ensinam como fazer essa caixa e tal. E eu acho incrível. Outro presente é uma flash com todas as músicas favoritas dessa pessoa. Ou as músicas que marcaram a nossa quarentena juntos. Ou as músicas que fazem vocês lembrarem de momentos juntos. E essas coisas. Esse presente é meio assim, tipo, ó. Tenamorado, melhor amiga. É muito, muito querido, muito fofo. E eu acho que as pessoas já adoraram receber isso. É. Outro presente é um kit de maquiagem. Nossa. Se tua amiga, sua namorada, sua filha ou qualquer menina que você conhece ou que caiu no seu amigo oculto gosta de fazer aqueles challenges para o Instagram ou para o TikTok. Gosta de fazer challenge. Compra para ela um kit de maquiagem. Eu venderia um rim por esse kit. Na verdade, não. Eu venderia a minha irmã por um kit desse. Outra dica. Cremes para cabelo. Se sua amiga é cacheada, dá um creme de cabelo para ela. Porque eu não sei. Nós, cacheadas, temos uma certa obsessão por cremes de cabelo. Eu que o diga. O meu creme favorito é da Scala, a Medudimigo. Esse creme é incrível. E é isso. Se você quiser me dar um creme. Uma câmera de polaroid ou Intax, como as pessoas chamam. Eu acho que Intax é a marca dessa câmera. Mas é uma câmera de polaroid. São essas câmeras aqui. São super fofas. E aesthetic. Tambor. Sei lá. Capinha para celular. Se for personalizada, melhor ainda. Acessórios para cabelo. Não sei o que aconteceu. Mas todas as meninas tiveram uma febre por esses acessórios de pérolas. Essas coisas. Esses crunches. Crunches. Eu não sei como chama esses coxinhos em português. Acho que chama coxinho. Porque eu tô falando coxinho. Então em português é coxinho. Então é coxinho. Um kit de skincare. Um kit de skincare nunca falha. Acessórios. Anel, pulseira, colar, brinco. Qualquer acessório. Se você dá um conjunto assim. Um monte de acessórios. Melhor ainda. Um moletom. Da roupa. É um pouco ariscado. Mas um moletom nunca falha. Se a pessoa não gostar de moletom. Ela vai lembrar de você quando tiver frio. Ou vai usar para dormir. Um moletom é ideal. Para oferecer. É. Eu gostaria de receber um. Uma bolsa. Uma bolsinha. Eu quero muito receber. Essas bolsinhas aqui. Estão super na moda. Tipo. Tá na moda. Uma ring light. Se sua amiga gosta de fazer challenge. Ou de gravar vídeos de dancinhas para o TikTok. Uma ring light. É o presente ideal. E ela vai te amar até 2050. 50. É. É isso aí. Olá menininhas. Eu apareci aqui no canal da Amanda Diora. Para te dizer. Oh. Lá. 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 Meu sobrinho veio aqui para dar algumas diquinhas. Né, Leto? Fala algumas diquinhas aqui. Vamos ler junto, tá? Não me incomoda. Vai. Um letreiro de LED. Sabe aquele... Aquela... Aquela... Que tem em nuvem ou love ou relâmpago. Esses tipos de letreiros que vão aparecer aqui. São super estéticos e muito lindos. Um kit. Assim, um kit de qualquer coisa. Pode ser kit de skincare, kit de tratamento capilar, kit de café. Qualquer kit, assim. Tipo... O kit é o sempre bem-vindo. Um planner de 2021. Uma coluna de JBL. Um projetor de galáxias. Esses projetores. Que fica uma estrelinha no céu, assim. Muito fofo. Eu gostaria de receber um. Letinho também, né? Você não gostaria de receber um projetor de galáxias? Ele disse que sim. Uma escova elétrica. Ou uma chapinha. Se a sua amiga tiver o cabelo liso. Ou se for cacheadas também. Porque tem algumas cacheadas que gostam de alisar o cabelo. Que minha irmã gosta, então, né? É uma ótima ideia. Pijamas fofinhos. Sabe aqueles pijamas de unicórnio? Panda? Esses pijamas muito super fofinhos. Eu adoraria receber um. E... Léletinho também gostaria. Né, Léletinho? Né, Leto? O nome dele é Laerte. Se não vocês vão me ouvir aqui. Eu falar Léto, Léto, Léto. Aí você vai pensar que o nome dele é Léto. Mas na verdade o nome dele é Laerte. Só que, ó. Léto fica mais fácil. Por último. E não menos importante. Um porta acessórios. Tipo, se você for dar acessórios. Dar um porta acessórios também. É muito incrível. Super uau. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. Comenta aqui embaixo. Milagre de Natal. E... É isso aí. Um beijinho. E tchau. E tchau. E tchau.